Galera, hoje a pescaria aqui vai ser diferente, vai ser na porta de casa agora. Vamos ver se a gente pega um tambaqui na varinha de bambu com ortandela, com uísca. Vamos ver se sai alguma coisa aqui. Uma varinha de bambu, uma montagem com chumbada pequena, uma borrachinha para não ficar batendo no nó aqui embaixo, um castorzinho, porque a linha é bem fina, e um anzolzinho número 1 com a mortandelinha. A linha até cumprida para poder jogar mais na frente. Vamos ver o que sai. Ó, 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 foi, eita nóis, só foi ela na água, galera, olha aí o tamanho, só, isso, aí ó, eita calma, garoto, isso é emoção de pescar com a ultralight. Um material leve, né, fino, olha só, ó a envergadura dessa vara. Calma, 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 bebendo água, menina. Vem cá, vem cá. Vem cá. Calma, garoto. Calma, calma. Vai? Calma. Vem. Vem cá que a gente quer te ver. Muito obrigado. Calma, vem cá. Calma, vem cá, vamos te ver. Calma, calminha. A gente vai te ver agora. Calma, garoto. E aí, vou tirar o anzol aqui. Olha só. Pegou. Calminha. Ó, bem no cantinho aqui, ó. O bicho é duro, rapaz, fisgou bem. Isso. Olha aí, coisa linda. Coisa linda de peixe. Pra vida, garota. Vamos ver se sai mais alguma coisa aqui. Cara, emoção é outra vida. Você pescar com material leve. Que não adianta nada você jogar aí uma linha 0,50, uma linha 0,60, né? Pra pescar um tambaqui. Com anzol barra 6. Aí não tem graça nenhuma, não tem emoção, né? Já no materialzinho levinho, ó. É muito gostoso. Olha o peixe, tá abelicando. Olha o peixe, tá abelicando. Calma, garoto, calma, garoto, calma, garoto. Olha o peixe. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, que a gente quer te ver. Olha o garotinho. A varinha chega, ó. Dobra todinha. Vem cá, vem cá, vem cá. Calma, garoto. Calminha. Calma. A gente quer te ver. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Garoto. Isso, garoto. Calma, rapaz. Calminha. 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 Vem cá, vem cá. Vem cá. Vem cá. Garoto. Calminha. 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 Olha aí. Beleza linda de peixe. Coisa linda, hein. Repara aí da garoto. a galinha quer ver minha mortandela e rapaz querendo que mesmo é isso aqui nem mocinha querendo comigo minha toma vai para lá vai deixa minha mortandela fiz uma engenhoca aqui uma armaçãozinha para poder fisgar o peixe no pesqueiro eles usam bastante para armar gatilha fica no jeito aí tem esse gatilho aqui você põe a linha quando o peixe puxar se fisgue sozinho para trás eu não vou deixar armado que eu vou estar aqui olhando né mas eu vou jogar esse aqui lá para o meio porque aqui na beirada aqui eles estão a risco vou deixar aqui ó tá armado aqui vamos ver se vai dar sorte pegar o grupo e vamos continuar aqui com a varinha é o peixe olha o peixe quebrou o anzol olha aí eu falo que o maior escapo quebrou o anzol ó ó